Olá! Hoje estamos aqui para mais um lançamento, mais uma novidade da Miguê, que também vai vir nessa caixinha linda, que é que vai complementar o tratamento de beleza com o uso da fronha de seda pura. Então, ela vai complementar todo aquele luxo, aquele conforto da fronha de seda com essa novidade que a gente vai mostrar pra vocês agora, que é a nossa máscara 100% Seda Pura Murberry. Todo aquele conforto, aquela maciez da seda nos seus olhos. Junto vai vir um scrunch de cabelo, que é o elastiquinho de cabelo revestido com a seda pura, pra você amarrar o cabelo, né? Pra não quebrar os fios do cabelo. E o nosso miminho, que são os casulinhos pra você fazer a esfoliação, que é um mimo que também vem com a nossa fronha de seda pura. Então, nós vamos falar dos benefícios de dormir com uma máscara de seda pura para olhos. A gente falou no lançamento da fronha sobre os benefícios da seda pura, né? Que ela é rica em proteínas e aminoácidos. E é um termorregulador, então ela vai manter a umidade e a temperatura ideal que o nosso corpo precisa, né? Que a nossa pele e cabelos precisam. A máscara para dormir, além de todo esse conforto e esse luxo, né? Quando toca nossos olhos, na nossa pele, ela também vai ter uma função de bloqueio de luz. Então, a gente sabe que quando o dia começa a escurecer, o nosso corpo libera na corrente sanguínea uma substância que é a melatonina. A melatonina, ela vai ajudar a gente a ter uma qualidade de sono melhor. Então, quanto mais escuro, mais melatonina a gente libera e fica mais fácil da gente pegar no sono, né? Com o escurinho também. Então, ela vai auxiliar nisso. E com isso, ela vai liberar também a serotonina, que é super importante para o nosso humor. É um regulador de apetite. É um regulador do ritmo cardíaco. Então, ela tem todo esse benefício da gente ter um sono mais restaurador. Então, a gente vai dormir melhor usando uma máscara de seda. Vai impedir a entrada de luz. E a gente vai dormir muito melhor. Junto com ela, então, a gente preparou os casulinhos para esfoliação. E aqui, o scrunch de cabelo, que é o elastiquinho para você amarrar o seu cabelo. Para dormir, né? Ele não quebra os fios. Então, você pode dormir, pode fazer um coquinho. Então, ele promete não quebrar os fios. E até no dia a dia, porque ele ficou lindo. Tem esse toque sedoso no cabelo. Então, é isso. Mais uma novidade da Migue. Espero que vocês tenham gostado. E já está disponível também nos nossos lojistas pelo Brasil. E também no nosso site. E também no nosso site.